Opa, e aí, tudo tranquilo? Eu sou o Azael, seja muito bem-vindo a esse canal, estamos aqui em Diablo 4, temporada 4 novamente, e hoje eu quero ensinar pra vocês a como conseguir muito ouro fazendo trocas com outros jogadores, beleza? Aqui no jogo, algo bem certinho, legalizado, sem problema nenhum, tá? Você não vai correr nenhum risco fazendo isso daqui, porque o site ele é confiável, tem desenvolvedores da Blizzard trabalhando nesse site, então podem ficar sossegados. Bora lá, primeiramente, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, se você não é inscrito, faça parte do grupo do WhatsApp que tá na descrição também, tô montando uma comunidade muito bacana, já são mais de 350 pessoas que tão lá, todo mundo jogando, se ajudando, e tá uma comunidade sensacional, conselho demais, vou deixar na descrição e no comentário fixado o link do grupo do WhatsApp, beleza? Então, bora lá! Bom, primeiramente, o que eu aconselho vocês a fazer é colocar o jogo em inglês, caso você esteja jogando no Playstation ou no Xbox, na própria configuração, antes de você selecionar o seu personagem, você vai lá nas opções e coloca o idioma, tá? Em inglês, beleza? Por que? O site ele funciona em inglês, tem uma inteligência artificial no site em inglês, que ajuda demais vocês a fazerem as coisas bem mais rápido e simples, tá bom? Então, primeiramente, façam isso, no caso do PC, vocês vão fazer o que? Vocês vão logar na batonete de vocês, tá? Tudo bonitinho, e aí tem aqui, ó, do lado de onde você vai tá dando play pra jogar, tem a configuraçãozinha aqui, configuração de jogo, e aí vocês colocam o texto em inglês, quando você fazer isso, quando você for jogar, vai tá o texto em inglês, tá? O idioma você pode deixar, né, a parte em português, que quando o NPC falar com você, vai tá falando em português, isso aqui é tranquilamente, tá? Vamos minimizar aqui, beleza, você fez essa parte, e agora você vai precisar saber se o item seu vale ou não a pena. Uma coisa que eu aconselho, itens que tenham 2 a 3 super afixos, item com super afixo, dependendo do que for, vale, mas normalmente a galera não liga muito, por exemplo, você pegou uma arma que tenha só destreza, ou uma arma que tenha só força, ou uma arma que tenha só, tipo, vida, em termos de super afixo, mesmo que ela seja um item pra build, vai ter tantas outras lá, que você acaba não conseguindo vender, e às vezes vende até muito barato, tá ligado? Não compensa esse trabalho, tudo que você vai ter pra colocar o item no site, e fazer, né, a parte de troca, essas coisas sem ficar esperando. Então, como você tá farmando e consegue o item com 3 super afixo, aí começa a ficar mais interessante, 2 super afixo também fica mais interessante, tá? Pra você poder fazer a venda. Um exemplo do item com 1 super afixo, que vale, tipo, um dinheirinho ok, de ouro, é que se você pegar o Hitseeker, no caso ali, ó, que é o Furacord em português, com super afixo, aí você consegue um pouquinho mais de ouro, tá? E aí, tipo, aí vale a pena a parte de venda, mas que não disse armas, por exemplo, com destreza e super afixo, cara, esquece, isso aí tem milhões, então não vale muito a pena. Itens com 2 a 3 são os mais legais. Beleza, Zao, consegui o jogo, é, uma peça com super afixo aí, bonitinho, quero vender. Caso você não for usar pra sua build, você, né, lógico, vai colocar pra vender. No celular, como tá em inglês, você vai tirar uma foto, tá, do celular, pra você ter o item. Pega o máximo de informações que você conseguir do item, beleza, que vale muito a pena pra a inteligência artificial do site poder fazer bonitinho pra você. No caso do PC, você vai apertar Shift, o botãozinho do Windows e o S. Aí ele vai colocar essa parte aqui de tirar uma fotinha, então você vem aqui, ó, seleciona bonitinho essa parte aqui, selecionei o item, pronto. Estou com uma fotinha aqui, ela já vai, né, pra parte da galeria de captura de tela. E agora a gente vai pro site. Bom, deixa eu abrir aqui o site pra vocês poderem ver, tá? O site em questão é este aqui, Diablo Trade. Diablo Trade, é muito simples você encontrar ali no Google, é só você escrever Diablo Trade, ele vai ser a opção, tipo, a primeira. E aí aqui é onde a gente vai fazer as partes, né, de troca. Bom, vocês vão logar com a conta da Batonete de vocês primeiro, tá, pra poder tá certinho. Todo mundo que vai usar o site tem que logar com a conta, senão não dá certo, tá? Então você logou com a sua conta da Batonete, vai ficar tudo bem de boa. Aí chegando aqui, você vai colocar aqui, ó, Create Listening. Aí você vai aqui criar e vai ter esta parte. Vai ser igualzinho, tanto no celular quanto no PC. E aí vai ter a parte de você clicar aqui e puxar uma imagem, tá? No caso aqui tem umas thumbnails, eu vou vir aqui na parte de capturas, tá? Não, melhor, imagens, falei errado, capturas de tela. E aqui tem alguns itens que eu já coloquei, tá? E a gente vai pegar a luva, confirmar aqui. Nesse momento, uma inteligência artificial, ela vai fazer a parte pra gente de colocar os itens do jeito que é. Entendeu? Ó, o item que eu tirei a imagem, ele vai colocar o nome aleatório, não tem problema com o nome que coloca. E os atributos tudo embaixo também, ó, bonitinho, tá? Uma coisa que pode acontecer, às vezes, não ter o level. Então você tem que colocar o level requerido que tá no seu item. E outra coisa também que às vezes acontece é ter a parte do aspecto e tem o mínimo e o máximo. Como às vezes o texto é grande do aspecto, então vai ter, às vezes, só a primeira parte. A segunda parte você coloca também a numeração que tá lá certinho, tá? E aí tem a parte aqui de pedir ofertas, taking offers. Você vai falar pras pessoas, me deem ofertas sobre esse item. E ou você pode vir aqui embaixo e colocar um preço. Entendeu? E aí você colocou o preço, a galera vai olhar e falar assim, bom, esse é o preço que ele quer. Tem gente que vai querer te dar um pouco, tipo, menos de valor pra tentar negociar com você. E tem gente que, tipo, já vai falar, ele quer isso daqui, então eu vou comprar pra isso daqui e pronto, tá? No caso aqui, eu vou deixar pra galera me dar o preço. Então eu vou colocar aqui, ó, submit e confirme, beleza? Eu fiz isso daqui, automaticamente meu item vai pra lista, que tá ali em cima, mais listing. Eu vou clicar aqui. Esses são os itens que eu já coloquei no site, tá? Então se alguém ver, ele pode me dar ofertas. Uma coisa que eu aconselho, no caso, esse aqui eu coloquei ontem, mas como eu fiz o evento aqui no canal, e tipo, eu acabei olhando algumas coisas, tá? Já acabei perdendo, infelizmente, algumas ofertas sobre esses itens. Mas, se você ver que ficou aqui uns dois dias e ninguém te deu lance nenhum, tira, aqui tá? Você vai vir nos três pontinhos aqui, ó. Vai, ó, delete listing. Aí você deletou, deletou, e automaticamente ele saiu da sua lista, e aí você coloca ele de novo. Pra quê? Pra ele ficar mais pra cima, tá ligado? Dos outros itens que já tomam mais dias. Isso aqui é uma coisa bem interessante vocês estarem fazendo. Beleza? Colocou o itemzinho bonitinho aqui de vocês. O que vai acontecer? A galera vai mandar mensagens pra você. E essas mensagens vocês vão ver neste local aqui, ó. Novas mensagens, eu vou ver todas as mensagens, tá? Eu vou clicar aqui em todas, porque, como eu falei, eu acabei perdendo algumas vendas, tá? Aqui não. A besta que eu coloquei aqui, alguém me ofereceu 500N. Tá escrito errado. Era pra ser um M, que é 500 milhões, tá? Pra vocês ficarem espertos. Tem outro aqui, ó, que teve esse anel que eu coloquei. Aí aqui o cara me ofereceu 800 milhões de ouro neste anel aqui, mano. E o outro cara me ofereceu 300 milhões e deixou um sinalzinho de interrogação. Isso quer dizer que ele quer uma negociação, tá ligado? Então eu posso vir aqui e escrever, por exemplo, 500M, pra pessoa saber que eu quero 500 milhões. E aí, tipo, se ela aceitar, você vai mandar sua battle tag clicando aqui, ó. Review Battle Net Tag. Você clicou aqui, vai aparecer, a pessoa vai poder copiar ou se ela mandar pra você, né? Você pode apertar ali e copiar ela, tá? Beleza? Vamos supor que alguém mandou aqui pra mim. Tudo bonitinho. O que eu vou fazer agora? Alguém quis comprar meus itens, tá? Vou puxar aqui do lado. Eu venho aqui no jogo. Na parte de social, tá? Aí tem que adicionar amigo. Tá bem onde tá a minha câmera, tá? E tem aqui, ó. Se eu apertar um CTRL V, ele vai adicionar, né? Que nem eu copiei lá no site. E aí, no computador, você já faz isso. No caso do celular, você vai ter que escrever, tá? Tudo bonitinho aqui no jogo. Você vem aqui, escreve lá e manda o pedido de amizade. E aí, a pessoa vai adicionar você como amigo. E aí, vocês vão encontrar, se encontrar na cidade, tá? Você puxa a pessoa, né? Você chama ela pra entrar no seu esquadrão. Chegando aqui, é bem simples. Você vai apertar a parte de roda de emotes. E tem aqui, ó. Convide para troca. Invite to trade. E aí, você vai lá e aperta a pessoa. A pessoa vai aceitar e vai aparecer a telinha. Uma do lado da outra. Uma coisa importante que eu aconselho demais. Vocês, prestem atenção nisso, tá? Quando vocês forem vender o item de vocês, prestem atenção no ouro que a pessoa tá colocando. Quando vocês quiserem comprar o item de outra pessoa, prestem atenção se o item que ela tá colocando é o mesmo que tá no site, tá? Isso é uma coisa que tem gente que não presta atenção e que eu já vi falarem de gente de má fé que foi lá no site e colocou um item X. E aí, ele tinha um outro item muito parecido que não era o mesmo e coloca esse outro item. Aí, você confia naquela pessoa e não olha. Então, eu aconselho vocês a verem se é o item realmente que vocês estão querendo comprar no site. E aí, depois, você confirma, tá? Então, vão ser... A pessoa colocou, por exemplo, o dinheiro. Você vai ver lá embaixo. Você pôs o item. Aí, vai ter um confirma e o confirma, beleza? E vai ser fechado. Depois, tem um outro confirme que é o definitivo, tá? E aí, nesse daí, fez a troca bonitinho. E nesta parte que vocês vão, né, fazer a troca de vocês. Então, no site, no jogo, é bem tranquilo assim. Uma coisa importante também é que... Como eu vou saber o preço do item, Azel? Vou puxar aqui a tela para mostrar para vocês como saber o preço de um item. A gente vai vir aqui na parte, né, do Marketplace. Itens. A gente vai vir na parte de filtro, tá? E aqui, tá tudo em inglês. Então, eu aconselho vocês saberem um pouquinho, tá? Não é difícil. Season Soft Core, o que é isso aqui? Temporada jogando sensei no Hardcore. Beleza. Aí, tem aqui, tipo de equipamento. Amuleto. Amulete. Boots. É bota. Chest Armor. É peitoral. Gloves. É luvas. Helm. É capacete. Pants. É as calças. Ring. É o anel. X. É o machado de uma mão. Pow. É o arco. Crossbow. É a besta. Dagger. É as adagas. Focus. É o foco do mago, tá? Mace. É a marreta. Polyarm. É a lança. E site, se não me engano. É a foice. Shield. Escudo. Steff. É o cajado. Sword. É a espada. Totem. É o totem. Que é o que o Druida usa, tá? Na segunda mão. Two-handed Axel. É o machado de duas mãos. Two-handed Mace. É a marreta de duas mãos. Two-handed Scythe. É a foice de duas mãos. Do necromante. Two-handed Sword. É a espada de duas mãos. E o Vand. É o? Deixa eu clicar aqui pra mim ver. É a varinha, tá? Vand. Vand. Sei lá. Vand. Eu não sei muito bem o que é isso aqui. Mas é a varinha, beleza? Bom. Vamos supor aqui que você quer. Então. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar um amuleto. Tá. No caso. Aí eu vou clicar aqui e voltar. Aí eu quero o que mais? Bom. Eu não vou pegar outras coisas. Eu não quero. Não preciso dele ter nenhum tipo de... Socket. Seria os engastes pra você colocar as gemas, tá? Sagrado ancestral. Ninguém vai vender sagrado. Então vai ser só ancestral. E aqui tem o preço que vocês podem colocar. O poder de item. Tudo certinho. Tem aqui, ó. ADD Group. Então você vai clicar aqui. E nesse momento vai abrir uma setinha, tá? E no caso eu vou puxar até um pouquinho. Opa. Opa. Apertei errado. Apertei no jogo sem querer. Vou puxar mais um pouquinho pra cá. Pra ficar mais fácil de vocês verem. Aqui vocês vão escolher usar fixos dos itens que você quer. Eu vou pegar, por exemplo, um amuleto do Renegado, tá? Então o que eu quero no amuleto do Renegado? Eu quero a passiva Frigid Frenessiter. Então eu vou colocar Frigid. Que é a elegância frígida. Se eu quiser com super afixo, eu clico aqui. Se eu não quiser com super afixo, eu só clico aqui em cima, tá? Então escolhi o primeiro afixo do item. Caso eu queira mais outro, então eu vou tentar outro aqui. Bom, eu vou tentar pegar um que tenha destreza. Dexter. Beleza? Não precisa ser super afixo. Coloquei aqui também. Bom, então vamos olhar o preço desse tipo de amuleto. Isso aqui é algo bem carinho. Tem gente que vai colocar pra você colocar a oferta. Making Offer. Você ofertar pra pessoa. E tem gente que já vai dar um preço. Então se eu colocar 4 bilhões e 500 mil, eu sei que esse é o preço mais ou menos do item, tá ligado? Então eu vou ver outros aqui. 325 mil. Bom, não confie tanto em preços assim, tá? Às vezes pode ser alguém tentando baixar o preço dos itens no mercado. Então é só o migué. Às vezes a pessoa nem tá querendo isso daqui mesmo. Outra pessoa, ó. Destreza Frígide. 5 bilhões. E tem outra aqui que não tem, ó. Super afixo. 500 milhões, tá? Ah, é. No caso, deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui não tem super afixo. Por isso que ele tá mais baratinho assim, tá? Super afixo, ó. Na elegância frígida. Já vai pra 7 bilhões. Então aqui, pesquisando sobre o item que você tem, você vai conseguir saber o preço dele. Lembrando, galera. Super afixo vai melhorar muito o preço das coisas. E sem super afixo, vai reduzir muito o preço também. E assim você vai ter uma noção do que você vai cobrar pelo seu item, caso você queira. Se o seu item for único, aí é complicado. Aconselho vocês a deixar a pessoa fazer uma oferta e esperar algumas opções, tá? Tipo, a pessoa manda pra você. Ah, eu compro por 500. Outra, eu compro por 200 milhões. Outra, eu compro por 100 milhões. Aí você vai esperar mais ou menos alguém mandando ofertas pra você. Pra você ter uma noção do preço dos itens. E aí, depois que a pessoa mandou pra você tudo bonitinho. Que você conversou com ela aqui. Entra no jogo e faça a troca, tá? É bem tranquilo essa parte. Mostrei pra vocês a parte de filtro também. Lógico, se ficar alguma dúvida, você deixa no comentário. Que eu vou estar ajudando vocês também a entender melhor isso daí. Espero que o vídeo ajude vocês. Tamo junto aí. Um abração. Deixa o like. Compartilha e se inscreve. Valeu. Falou. Oi.